Fala galera, mais do canal NetRyuk e hoje a gente vai jogar Pig, isso mesmo, Pig 2. A gente vai jogar Pig 2, ai pra você não sabe, a gente tá, é, a gente tá, como que eu posso falar? Um 3. A gente tá no Discord, a gente tá gravando o... Ao vivo. Ao vivo. Então, ó, você tá perdendo, hein, você não tá vendo. Só que NetRyuk também é, né? É tipo um treinamento. É tipo um treinamento. É só que NetRyuk. NetRyuk. É só... Agora vamos, vamos, depois vamos ver. Não, vamos tentar. Ó, o Mago vai distrair e eu... Não, já sei. O Mago, eu vou distrair e você vai achar o presente, quer dizer, você vai achar, tipo, o negócio que tem que pôr no presente, o Thiago acha o presente. Vamos embora. É, viu? Vou prestar atenção na negócio, no... Na petir. Na petir, então bora. Bora. Uhul! Bora, senhora. Não, é pra mim na outra partida. Mano, mano, os personagens ficaram muito bem feitos. Ficaram lá, cara. Oxi. Eu vou aqui no labirinto, alguém vem comigo? Eu acho que é a cenoura. Eu tô junto com o Pedro. Eu achei a cenoura. Tá, vamos ver mais, Pedro. Vamos ver mais coisa. A cenoura, pega! Pega você. Peguei. Foi o presente lá na árvore. Mas eu não consigo pegar o presente. Boa. Onde que a Pig nasce? Não sei. Eu acho que ela nasce naquele cartel. Ele, ele nasce, ela nasce lá na... Vem, Pigzinha, bobinha. Alguém tá com a Pig? Eu tô. Não tá, distraia ela. Distraia, distraia. Uhul! Fica pra ele lá. Não! Já? De novo? Morre aí, por favor. Achei uma C4 aqui, mano. Ué? Por que na casa tá nevando? Tá, distraia. Achei uma chave branca. A Pig, tá com você? Não. Nossa, fica aí com a Pig. Você nasce? Que? Não, tá comigo. Eu vi nasci e morri de novo. Boa. Ué, tá ficando com o coração do mundo, velho. Literalmente, do nada. Eu sou muito cego. O que é a coisa que eu tô fazendo? Pio, pega aí um troço. A cenoura! O cenoura tá lá no labirinto de gelo. Beleza, beleza, beleza. De gelo. Tá com ela? Tô. Distraia ela mais um pouquinho, então. Não, eu só não consigo. Eu odeio distraia. Quando ela for embora, você não é vida. Putz, eu não... Sabe ela? Tá com você? Tá com você? Tá. Tá aí, ó. No labirinto de gelo. Beleza. Mano, esse Pig tô muito da hora. Será que você ganhou? Tá com você? Tá com você? Será que se a gente ganha esse capítulo, a gente ganha esse pro Pig, ó? Não, a gente não ganha. Tem um capítulo que a gente ganha, não é? Não. Qual que ganha o Pig? É, eu sei como ganha a Treppe. Meu Deus, tá bom. Tipo, você tem que achar boneco de neve, daí você tem que... Eu achei o presente do Giraffa. Oh, só uma coisa, pra dar aqui. Pony Love Scarlet. É, ou... Scarlet? Scarlet? Ô, Ryuk, já que você achou um presente, vai lá na árvore. Marcos, segura ela, Marcos. Segura ela. Tá segurando. Deixa aí. O que eu fiz? Beleza, ó. Deixa aí. Meu Deus. Pronto, deixa em uma. Mano, meu Deus, essa é a cabeça tá muito difícil, pelo amor de Deus. Se tiver, se é boa, aquele... Vai, Marcos, pode soltar ela aqui. Poxa, parou de nevar, ainda bem. Bom, ah, não. Tá nevando um pouquinho, né? Tipo, o Negrino. Deixa eu ver. Manda, se é a Negrina que ela atrapalha. Pode tomar. É, mas tipo, a Negrina... Não, o Negrino. Sai com você? Não, ele tá... Ei, mano, ela tem TP, velho. Eu tenho teletransporte. Do nada, ela tem... Esse tá o seu nome, velho. Mano, que surto. É pra girafa isso daí. Sai de perto da girafa. Olha, eu tô... Por quê? Por causa que eu tô indo lá. Logo, ela tá me seguindo, Marcos. Ela tá te seguindo, vai. Tá te seguindo. Muita desgrama. Ainda bem que eu percebi. Eu tava com medo de ela. Você deu pra girafa? Não. Não sei. Tu vai dar... Não, é primeiro, vai. Não tem que dar pra girar. Você tem que ir por na árvore de natal. Sério? É. Meu Deus. E cadê essa árvore de natal? Vai sair no negócio. Meu Deus, cadê a fig? Essa aqui... Tá com você? Tá comigo. Tá comigo. Você não tá na árvore de natal. Não. Eu tô... É pra você ir por na... Poxa, mas eu dei shift e não morri? Ele morreu. Você morreu? Uhum. Olha, um bug que eu descobri. Não é bug. Vamos ver o marco. Não é bug. Mas, tipo... É isso aí. Ó, galera. Vou esperar um pouco. Se ele ganhar, eu trago pra vocês. Voltando. Ele morreu logo, logo. Então, né? Ele descobriu um bug e a pig subiu. É. Não é um bug. Não é um bug. É. É, tipo... Sabe aquele labrinho? Mano, pausa aí. Por causa que, tipo, até ia uns 20 segundos. Galera, já volto. Voltamos, galera. Até que enfim deu. É. Tipo, galera. É tão difícil. Mano, esse é o capítulo mais físico. Eu joguei, tipo, no nosso era fácil. Não, tipo... Vamos começar lá atrás, por causa que lá atrás... Ô, galera. Tipo, eu vi um vídeo que a gente... Foi nessa lembrinha, né? Só... Pega a cenoura aí, Juque. Não tá aqui, não. Tá aí. Eu achei a cenoura. Tá ali na capula pra cima. Então pega. Eu vou fazer ela. Eu não... Pra onde? Que que é pra fazer com ela? Pra pegar um presente. Você sabe? Onde que tava a chave branco, Marcos? Ela tá ali atrás. Fiquem aí. Vamos ver. Fica com ela. Ah, não. Tá bugado, meu touch. Tá, pessoal. Cadê a chave branco, Marcos? Eu tô aqui atrás. Tá pegando. Eu achei uma boa, Lushy. Uma boa, Lushy. Eu sou o presente do George. Ai, não. Eu vou... Nossa, velho. Meu touchy tá muito ruim. Tá com você, Pig? É, tudo é tudo. Deixa eu ver quem tá comigo. A Pig tá atrás do chave. Eu sei. Eu vou pegar um presente do Giracos. Já? Quando que ela foi feita, se ela é água? Quando? O dia a piscar dela, tipo, quando ela bate, dá um barulho de vidro. Eu acho que ela tá te seguindo, Marcos. Não, ela tá me seguindo. Ah, legal. Você vem bem aqui. Já que ela não for, que ela é da família for. Mano, calma. Eu tô falando aqui, velho. Quem é ela, será? Opa, não sei. Ela pegou. Tá com você, Marcos. Que da hora. Ué, mata eles. Por que ela não mata? Mano, essa lindrina nunca que vai sair, né? Legal. Quando ela sai, você me avisa, Marcos. Não sei nem onde ela tá. Ela tá se seguindo. Deixa eu ver. Olha pra frente. Eu queria ser muito flancha. Não, olha pra frente que eu olho pra trás. Aí, a lindrina diminuiu. Diminuiu muito, velho. Nossa, pra mim não parece. Ah, lá tá longe, né, tio Marcos. Fecha a porta. Rio, que se eu acesse um livro, que eu me chame. Por que ele tá com um chão de neve? Oi? Não, ali na casa não. Mano, ali foi toda essa pavela. Essa pavela é muito boa. A pavela é da metade do mato. Sabe por quê? Às vezes, se você tem muita sorte, tem um objeto. Tipo, um livro. Achei a espada. O quê? A espada? A espada tava lá. Pega a cenoura, Marcos, onde você passou. A espada. Tá se seguindo, não se seguindo, não se seguindo. Igual daquele bug, eu acho que você falou. Tá se seguindo quem, Marcos? Tá se seguindo, tá aqui na orca. Faz daquele negócio. Tá, segura aí um pouco, Marcos. Mano, cadê a espada? Achei a chave branca, eu tô aqui. Ah, a espada, não vem aqui pra espada. Ele tá com a espada, você tá aqui? Oita, cadê a bicho? Pode vir aqui na espada. Ela tá com você? Sim, eu tô indo pro lugar que tem a chave branca. Não, eu peguei. Calma, tem, Marcos. Será que é essa a chave dela? Espera, Marcos, fica um pouco mais aí. Eu não posso entrar no labirinto, mas eu tenho que entrar, desgrilo. Entrei no labirinto, certo, mas eu acho que... Aí, né, morre aí, porque eu tenho três minutos. Por favor, não seja o que eu tenho aqui. Thiago, eu quero... Achei a saída, não afogou. Ruki, você pegou um presente? Que glória. Põe lá. Daí, pega aí a... Segura aí um pouco, Marcos. Eu tô ainda na branca, tá? Pega a espada, ô, Riu. Até que enfim furou a neve, vai. Onde que tá, Marcos? O que? Você tá onde? Eu tô ali no lado da casa. Ô, Riu. A Lina tem papel de... Pega então. Você tá com o que, Marcos? Nada. Eu não vou pegar o negócio. A espada? Não, vou pegar... Eu acho que ela vai te seguir. Nossa, ela tá me seguindo. Não. Você pegou a cenoura? Eu vou ficar ali no... Eu vou pegar a cenoura, Marcos. Mano, ela dá um TP, mano. Viu a pelota. Ela é pela porta? Ela é porta do nada. Por que eu não passei na porta? Segura ela. É que quando ela tá muito longe do seu... Eu acho que tá aqui, ô. Vai, mano. Tá, achei, achei, achei. Eu tô aqui atrás do castelo, te viram? Tá. Eu espero. Sai daí. Pode sair daí. Tá. Tô indo ali pra achar a vibrança. Tá, calma aí. Mano, jogatina insana, hein? Eita. Tem um boneco atrás de você. Ai, droga. É uma alívia, eu acho. Ou era pra tomar alívia. Será que o menino tava fez perfeito? Ela tá com você? Tá. Onde que eu coloco a espada? É ali naquele catálogo de gelo. No catálogo de gelo. E a cenoura? Ai, eu achei a chave branca. Fala, eu já coloquei a chave branca. Ah, tá. Droga. Agora a gente tem que fazer de um livro. De um livro. Sobe aí, Nath, Marcos. Marcos, é, o livro eu não sei onde tá, não. A gente gosta que a gente tem que achar a pá pra pegar o livro. É. E onde sai essa pá? Não sobe o livro. Eu tô indo aí, pra horta. Horta, calma aí. Então, deixa o seu horta matar aqui. Não, tem 30 centímetros de gelo. Droga? Sim. Ah, mas nessa neblina eu tenho que montar mesmo aí. Ele já pegou o... Cadê a Pig? Não tá comigo. Tá com você? Tá. Tá? Tá. Ele tá perto da casa. Onde o Rio que tá? Ai, esse boneco de... Esse boneco... O Rio que achou uma bola que dá pra montar. Por que ele tá nevando aí? Mas o Rio que tá... Mano, eu acho que eu sei onde tá, pá. Só que eu não consigo. Por causa... Estrela um pouco aqui a Pig. Você sabe onde tá, pá? Eu acho que eu sei. Onde que é? Lá no labirinto. Mas eu quero ver, mano. Tá ficando chato aqui. Tá, se eu tiver aqui, eu deixo você, vai. Estrela. Mano, mas que... Cara grande. Meu Deus! Agora tava 100 minutos. Sabe quantos minutos? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Meu Deus do céu. Vai ficar tranquilo, então ele vai ficar muito longo. Você achou um robôzinho, avisa também lá. Robô? Robô, acho que é do George. Eu vou olhar dentro da casa. Pode estar dentro da casa. A espada sabe quem é. Eu tô dentro daquela casa do Lívio. Sabe quem é de... De quem é a espada? O Lívio. Não. De quem? É... É da irmã da Lívio. Ela tá com o 100 metros. Não. Achei a pá. Nossa, boa. Zé, eu não te tava dentro do Lívio. Hum. Sabe onde tava? Sabe aquela... Beleza, tem que mudar pra mim. A sala de comer? Hum. Estava lá naquela... Aquela pate de Lívio. Márcio, distrai ela. A pate de Lívio. Já vi. Tá. Tê. Tá aqui. O pessoal, fala até aqui. Tá me seguindo. Ô, Zé, vai. Tô cansado, mano, de ser isso. Que eu acho que eu vou morrer. Calma, calma, calma. Um pouquinho. Dois minutinhos. Tá bom. Mano, acaba tudo, meu irmão. É, ele só tem... Vocês só tem dois minutos. Nossa. Você achou... O Thiago achou o boneco de neve. Cadê tu, viu? É? O que acontece se eu baixar? O Thiago fechou? Nada. Não acontece. Não, Marcos, vai pro outro lado. Ai, o buraco abre. Pega o robô. É do George? É. Fala lá no Labyrinth Verde. Ah, então é isso pra se distrair, né? Calma, tem mais... Tem um de brindo. Tem um de... É, mas eu não consigo. Fazer duas coisas no mês que eu tenho. Achei esse livro aí de novo. Fica aí, enquanto eu ajudo. Vou achar lugares aqui. Mas agora vocês vão ter. Não é tipo... Achei um lugar pra você escavar. Não é todo lugar. É ali na Disney. Aqui na Disney. Cuidado. Ali na Disney. Um pouquinho... Achei. 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 Ai, doido. Peguei. Agora só falta você, Marcos. Ai, doido. Põe logo esse livro aí que extrai a sapinha. Onde que é o livro? Ali naquela cabana. Grandona. E aí eu vou viver. Calma, estranhando, Marcos. Não é que não... Não desça. Na grandona. Boa. Ai, eu vou chegar aqui. Põe o caminho. E o Fred... Pega logo. Entrega pro Papai Noel ali. Que Papai Noel? Pra árvore de Natal. Vai logo. Vai. Pega a Pig pra você. Calma, sim. Tá, peguei. Não. Peguei não. Calma, calma. Vai, doido. Faltou um minuto e quatro horas. Fala no labirinto verde, tá? Eu sei, mas eu preciso que você extrai a Pig. Vem pra um lugar cheio de... Ih! Ah, que da hora. A Negrina botou. Pra mim aqui não. Vou, vai, vem, vem. Você queira a Pig agora? Vai. Eu tô aqui, mano. Vem lá. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Aí eu vou. Ah, mas aí você vai me levar a Pig bem pro lugar que eu vou? Não, vai. Isso aí. Pode ir. Eu tô bem aqui. Onde é de Marcos? Nossa senhora, eu acho que a Pig não vai conseguir. Oxe, Marcos. Você tá indo por aqui, por quê? É o labirinto. Então vai logo, Marcos. Eu só tenho 30 segundos. Acho que eu achei o presente. Vai, ela tá pareidona, Marcos. Vai logo. Achei o presente. Droga, não tá indo. Tá indo. Vai, vai, leva, leva. 20 minutos. Foi, 20 minutos. 20 segundos, Marcos. Ganhamos. Vigê, vigê, vigê. Vai, deu? Não. Consegui. Ganhamos. Não fez nada até agora pra mim. Ganhamos. Eu acredito. Tá, eu tenho que ir na árvore agora. Vai logo. Não sei, mano. Ganhei. Morreu. Morri. Oxe, mas eu não ganhei por quê? Era pra tu ganhar. Acabou o tempo, né? É, e eu também... Vamos ir mais rápido, vamos. Agora, galera... Mano, mas eu consegui aqui. Ai, a família da Disney. Meu Deus. Vai, Rui, pula pra gente ir de novo. Eu não consegui. Nem eu. Vamos ver como consegue esse quinto de gelo. Que medo? Não, 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 não. Vai, pode. Vai. Não, não, não. Vai, não, não. Tem que ganhar. A gente não... Vai, Rui. Não, não, não. Não, não. Quinto de gelo, tia. Não, não, não. Eu tô aqui. É? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, eu queria o mapa do prédio. Uh, 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 uh. Tá gravando? Tá. Tá? Tá. Mentira. Por quê? Por quê? Tá gravando? Tá. Tá mentirando. Tá, é verdade, ué. Por quê? Ah, então tá bom, né? Eu tava gravando? Tá. Ah, então deixa de... Tá gravando. Calma, eu vou pausar aí rapidinho, galera, já volto. Voltamos, galera. Bora, bora, bora. Cadê a pausa? Onde que tá a pausa? Eu vou pegar... A senhora não tá aqui, então tá na horta. Caraca, mano, ainda tá com o círculo. Achei um presente. Onde que tá a pausa? Achei a chave branca e a cenoura. Achei a pausa. Alguém quer pegar a chave branca? Achei a pausa. Mano, o que que aconteceu mais chato? Parece o perfeito de skip, eu acho. Não, não tem skip, Deus. Putz, a pig já nasceu, só. Ih, que achei. Onde é o pig nasce? Lá no labirinto. Achei o brinquedo do George? Pedro, é você e ela. Eu não. Vai, Marcos. Maguinho. Onde que acha a chave branca? É... Eu achei. Aqui, ó, Pedro. Segue eu. Achei os dois presentes aqui. Segue. Ganhamos, é GG. É GG demais. Fato demais. Ali, o robô. É só dois presentes, né? Peguei o robô agora. Cadê a pig? Tá com quem? Não sei. Estranho, Marcos, tá pra você. Tenho você! Não! De novo, meu? É, meu, eu tô de estar ruim. De novo, meu, eu tô de estar ruim. Mãe, aí, por favor. Achei a espada. Mamãe. Calma, a gente já tá ganhando. Calma, a gente já tá ganhando. Calma, calma. Peguei o presente. Boa! É o do George. O meu? Não. Calma, galerinha. Calma, galerinhas. Calma, galerinhas. Calma, galerinhas. Cadê você? Tô aqui no ladrinho. Quase, 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 quase. Não ganhou. Você tá com a pá? Não. Destranha, Marcos. Você tem que dar o pedido. Onde que é a cenoura? Cenoura? Deixa eu lembrar. Achei. Tá, Marcos. Destranha, Marcos. Eu tô aqui no negócio azul. Azul? Não me diga. Sério? Sério? Eu tava bem aí. Destranha, Marcos. Oi, e essa cenoura? Eu vou ver onde está. É pra entregar sem presente? Não, é pra entregar sem presente. A cenoura... Não, de novo essa neve. Meu Deus. O que é de Deus? A cenoura? Eu não lembro. Ela vai ter que lembrar. Aqui, ó. Não é chefe branca. Eu tô dizendo. Mas você precisa cuidar dela. Cuida dela! Agora. Vai logo, vai logo, vai logo. Mano! Tá, agora você pode entregar aí. Vem comigo, vem comigo. Tempo recorde. Tempo recorde. Agora, foto é de quem? Boro, boro, boro. Fota de quem? Não sei. Não sei. Eu vou ver se falta o livro. Você já abriu todas as fases? Não. Eu nem lembro onde eu deixei a fata. Eu lembro. O livro já foi. O George também já foi. Segura a pig. Falta só um. Que é? Que é a de girafa. É um troco. É uma espada? Não. Você pegou a espada? Você pegou a espada? Não. Não? Pegou ou não pegou? Não. Então não destraia a pig. Eu sei onde você tá a espada. Onde que você tá? Onde que você tá? Onde que você tá? Poxa, eu achei uma bola de neve. É da você, Marcos. É da você. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Cadê tu? Tá aqui. Tá aqui. Vai, né? Destraia ela. Marcos, é pra você destrair ela. Cadê? Ah, achei ela. Ui, estou saindo aqui. Boa, destraiu. Você tá com o quê? Eu tô com nada. Nada? Nada. Só com o pig. É, só com o pig, né? Pronto, acho que esse é o último presente, né? Oxe, mas esses três vai cá. Calma, falta dois presentes ainda. Você pegou a espada? Não! Marcos, você nem te assinei o meu pig. Ela deu o TP. Deu não, deu não, Marcos. Ela não dá TP nenhum, Marcos, eu dei o TP. Ela dá sim. Segura ela pro outro lado. Nada que fez. Passe, pula, passe, passe. É, lá dá. Ah, não dá. Mano, o que que falta? Falta uma coisinha só, um brinquedinho. Eu sei o que que era, mano. Mas tava ali no troço do... Trai. É laranja. É, eu sei. Você sabe onde tá? Não. Então... Cai ela. Eu nem sei onde que ela tá. Muito bem, não deu. Vem com o bicho do caminho. Toma, me mata a cobra no meu lado. Toma, me mata a cobra no meu lado. Tu tá gravando por acaso? Tô. Ah, bom. Por que que tu não tava? Vai, logo doido. Acho que eu achei a espada. Acho que eu achei a espada. A espada? Você tá procurando a espada? Pentei que você tava já num presentinho lá. Doi de japa. Mano, eu achei a espada. Só que eu perdi a espada. Ah, que da hora. Achei aquele presente lá, sabe? O da horta. Ah, tô. Beleza. Eu acho que a pinta tá seguindo. Não, tá. Achei a espada aí. A espada tá na plantação verde. Vai, logo. Vai lá. Tem certeza? Mas eu tô aqui. Não, não na plantação verde. No castelo verde. Capelo verde. É, é a plantação. Sei lá o que que é. É, labirinho. Tá lá atrás. Tá lá atrás. Trai ela. Calma, deixa eu dar o primeiro presente pra ela. Eu nem sei onde a pinta. Errou. Nossa, a gente falou que a nossa pinta é. Não, a gente vai conseguir. Três minutos. Pinta onde? Não sei, nem sei onde eu vou. Olha a câmera dele, o NETMAGIN. Ué, por aí, por aí, por aí. Eu adoro esse... Mano, por que que eu pinto um ponto claro que abre as teclas nos mídias? Aí beleza, aí burra tudo, né? Olha eu, olha eu. Achei a espada, achei a espada. Calma, bugou eu, bugou eu. Apecadar com você? Não sei. Não, perdeu. Cadê tu? Peguei o presentinho. Agora põe na espada, Marcos. Põe na espada, NETMAGIN. Onde é a espada? Nossa, você não sabe muito o que é a espada? Ela é a dona? Ah tá, você tem que caçar o lancheiro. Extrai ela agora. Cadê ela, mano? Ela tá contigo? Não, ponto. A espada é aqui. Ah não, não sei onde que é a espada. Achei, achei, achei. Fica lá na árvore de Natal. Extrai ela. Putz, ela tem que entrar. Vai, vai, vai. Eu acho que você precisa entregar. Cadê? Tá aqui, mano. Onde você tá? Eu tô lá na árvore de Natal. Extrai ela. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Vamos. Vamos, dois. Ah, a árvore de Natal é tipo uma saída. Então vai, vai, vai. Então vai. Eu acho. Bora, vamos mais dois juntos. Não, bora, pode ir, pode ir. Isso não vai dar. Bora, bora, bora. Já deu? Não. Dei. Dei. Dei também. Pronto, deu certo. Foi? Foi. Fiquei aí com a Cucine e o Victor estão por aqui. E aproveitei. Vamos ver, vamos ver. Gente salvou o Natal, né? O pônei está falando alguma coisa que eu não sei, né? De corrida, você correu, alguma coisa. Bora ver. Bora, 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 bora. Ganhei o problema? Pelo menos ganhei. Sim, vamos ver. O pônei ganhou uma cenoura, me agradeceu aí. Está o melhor. Salvou, salvou. Absolutamente. Eu acho que assim, eu te amo absolutamente. Eu amei o book. Eu amei. Eu acho que você e a Ziz, obrigado. Obrigado por ter em mente, Marcos. Thank you. Não tem teatro único. Então o vídeo vai ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Fui.